Música Grande jogo! O Rivo, eu tô meio perdido aqui Quanto é o total mesmo? Olha, o placar eu acho que tá 2x1, é isso? 2x1, só foi os dois que eu vi Então, vamos conferir aqui 2x1, né? É isso aí, jogo pra frente A gente ainda tem mais ou menos 15 minutos de jogo, né? Opa, isso aí É isso aí, né? É, mas Deu algumas pequenas falhas aí, mas Nós estamos em total 100% É com você, Aristide É nóis, Iva, valeu Uma água ali pros atletas Tomar uma água ali O técnico O técnico chamou ali O O Eto'o, tá trocando ideia com ele ali Onde é atração, né? É É isso aí Vai ter uma falta pra área Adriano vai jogar pra área Jogou pra área A zaga tira de qualquer maneira Deu a finta Foi travado Júlio César no combate ali Júlio César Júlio César deu combate Júlio César, ele não tem bola perdida pra ele não Ele vai em todos O menino é diferenciado Júlio César é o filho do nosso amigo, o Guilherme Joga muito Tá puxando o pai O pai joga muito também É isso aí É conhecido pra nós aqui como O famoso do DER, né? É se pegar a carreira do pai Tá beleza Opa É isso aí É, Riva A gente só tem que aplaudir E agradecer A galera que tá presente aqui Hoje, né? É um domingão E... É com você, Eresside Valeu, Riva Vai cobrar uma falta agora na área ali, galera Vai jogar na área ali Vai cobrar uma falta na área Realmente a paciência é muita, né? Bateu Para a área pra fora Você vê que coloca muito bem É Muito bem Opa É, uai O Hugo deu a fita Ganhou no lanço Ganhou no lanço de novo Deu, tocou O Adriani Dominou Foi travado Fintou O Thiago O Gerson Dominou Foi travado A zaga do Do Palmeira Tira É isso aí Vai tirar ali o O Guarani Dominou o Palmeira Bateu O Hugo de novo Quase que faz na gaveta Já fez um golaço na gaveta Esse menino Tem futuro ele Né, né, Iva? O menino aí tem futuro Com certeza Você viu a parada de bola dele Com firmeza Batida forte É isso aí Opa É, Iva É dois gols que já tem aqui No início, né? É com você, Eric Chapelou o Hugo Ele tem uma habilidade Chapelou o adversário ali Do 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 Guarani É isso aí Partiu o Guarani Do afinto O Thiago tira De qualquer maneira Dominou O Juan A zaga tira O Hugo domina Tocou para o Thiago O Thiago bateu É o gol O goleiro tira De qualquer maneira O Hugo dominou Tentou na área Deu a fita O Thiago Jogou para a área Quase que é o gol Quase que o retor Faz o gol Esse retor Também tem habilidade Em breve Ele vai estar Vai estar jogando Forte aí Nessa categoria O retor Tentou Foi travado Dominou O Richter Foi travado O Adriano ali Na defesa Ali É engraçado Que você vê Que é Jogo Jogo 100% Sem falta Sem nada Sem brutalidade É É na esportiva Opa É isso aí Vai jogar na área Uma falta Para cobrar na área Essa falta Merece Um gol Um gol É uma falta De perigo Para o time Ali do Do Guarani Contra o time Do Palmeiras Você vê Que a barreira Está completamente Fechada Bateu na área Para fora Para fora Galera Daqui a pouco É o jogo dos jogos É a final Galera Esse é o último tempo Para depois começar A final Galera O Hugo O Hugo está Pegindo O Hugo está Pegindo Deu a finta Fez a tabelinha Tocou para Tiago Tiago tocou para Adriano Adriano dominou Tocou para correr E a zaga Tira de qualquer maneira Do Guarani Partiu para o Guarani Foi travado O Palmeiras Tira E é falta Ali Falta a favor Do Do Guarani É igual você estava falando Elisito O próximo jogo A final mesmo Está sendo esperado Foi um grande sucesso Um grande sucesso Para ver Vai ser uma falta Na área Vai ser uma falta Na área Para o time Contra o time Do Palmeiras Vai jogar O Thiago Para Bateu Thiago Gol Para fora Para cima Da rede Passou Riscando Passou perto Quase que eu falei Que era gol Mas foi por cima Na trave Vai chutar O Hugo dominou Tentou deixar Mas a zaga Tirou O Eto tenta E foi travado E o Hugo Está ali na marcação A zaga do Guarani Quer tirar Para frente O Palmeiras Andando no ataque Aí deu a fita Foi travado A zaga tirou Ele puxou a bola De lado Cintou Partiu o Adriano Colocou para correr Colocou para correr Colocou velocidade Três na marcação Quatro na marcação E a zaga tira E o goleiro Fica com o goleiro Fica com o goleiro Dominou o Hugo O Hugo vai jogar para a área A zaga vai tirar De qualquer maneira A zaga do Palmeiras E o juiz parou E é uma grande emoção A gente fica assim Fica sem reação Porque é lá e cá É Grande jogo Está tendo bem disputar Essa finalismo aí É isso E vamos ver Quem vai para a final Vamos ver aí galera É isso aí Aí cobrou a falta Na área O Guarani Vai cobrar Essa falta Na área Vai cobrar Na área Jogou para a área A zaga Tira de qualquer maneira A zaga E bateu na barreira E o Guarani Continuou com a bola E o Palmeiras Partiu com o goleiro Fintou Foi travado O Adriano tira E o Hugo pediu O Eto'o pegou Porque o juiz dá falta E o grande professor Parou Parou É É uma Isso aí Isso aí Foi uma falta Que o juiz pegou Agora É todo mundo Na expectativa Esperar A finalização Vai jogar na área O filho do Arley Vai jogar na área Não é o nome dele Arley Arley O Arley vai jogar na área O filho do meu grande amigo O Arley Jogou para a área Bateu Para fora Foi travado Você vê que a criançada Está com a expectativa É Isso Dominou o Hugo O jogo equilibrado Galera De 2 a 1 Jogo disputado Aqui mesmo Falta Foi uma falta Como a inversão ali Agora o professor Vai decidir Decidiu Barreira Grande torneio de futebol Galera Aqui na Na Vila Brandina Ele vai bater É o Hugo O Hugo vai bater O Hugo vai bater O Hugo vai bater Para a área Vai jogar na área E pode fazer um gol Na gaveta de novo Ele é um colocador Bem É Partiu O Hugo As larga tira Tira de qualquer maneira O Adrianinho Opa Você para fora Partiu O Gerson O Hugo domina 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 Vai chutar Vai chutar o Corinthians Eu estou correndo no ataque E o Palmeiras Não quer deixar acontecer o gol Nessa partida Para mim O melhor Que está destacando É o Hugo Que está colocando o rato É Isto mesmo É isso aí Grande jogo Galera Chapelou Ganhou no lanço Colocou para correr O Gustavo Bateu Na rede Para o lado de fora Galera Dominou O Hugo domina O Hugo domina O Hector domina Olha o Hector na marcação Olha o Hector na marcação Corinthians partiu no ataque As larga tira do Palmeiras Tira de qualquer maneira Jogou para a área As larga tira Dominou o Adriano Dominou o Hector O Hector tentou a finta Tocou para o Hugo O Hugo bateu Quase que saiu outro gol do Hugo Você viu que a finalização dele não para né É Ele tem que encaixar a bola e tudo Mas não para É verdade E para mim o melhor jogador de destaque aqui Ele está sendo o Hugo até agora Nessa partida Nessa partida agora É Isso mesmo Arlin jogou para a área Cartiu o Corintinha e está bem travado Corintinha está tentando ali empate ali Mas o Palmeiras está na marcação cerrada Tem mais uma falta ali Tem mais uma falta ali É o time do Guarani está tentando chegar perto né Quanto o Palmeiras Vou salvar esse vídeo aqui Porque vai ver se sai um gol aí